O ZUMZUM Olá! O ZUMZUM oferece a melhor coleção de trajes de toda a imagisfera Salve o artimundo com estilo Olha aqui O dragão é bonitinho o dragão mesmo Esse aqui Círculo M400 O ZUMZUM 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 É o burro do Shrek a voz dele Todos a bordo Todos a bordo Nos peçam moronço Por favor Vê É um golpe Amor Véi Vai 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 VACILADO Bem-vindos de volta ao Expresso Alvoross Próxima parada, estação Seg-Boy será esmagada Eu acho que deve ser 150 eu acho Ah não véi Parece que alguém não trouxe o bilhete Ah Tem que ser rápido né cara ali Ah véi Era o último né Corrido É mais difícil né mano Recomendamos aos novos passageiros que permaneçam Ah jogar novamente né O tutorial né O tutorial O tutorial O tutorial como usar o Splay Tem um bocado ali de Tem umas bolinhas azuis lá Tem que pegar tudinho Eu vou Sinal eu vou ter que ir de novo nela Soagidas a todos os passageiros aguardando na estação do pesadelo Um ar de mundo mais emocionante e assustador os espera Hahahaha Por favor Quem viajar sem bilhete será tirado para fora Por favor queime de forma disciplinada O comando O OU Entrevidamento Expresso aboros Ofereça todos os passageiros um serviço gratuito de horror, pânico e desespero Bem aqui ó, tem uma bolinha Ah, vacilo Tem que ir bem por aqui, mas tem uma bolinha, tem que ser rápido pra pegar ela Não peguei, cara O vagão receitório está aberto Nosso especial do dia, passeio de sec boys com sonhos e esperanças moídas Pegi aquela bolinha, cara Recomendamos aos novos passageiros que permaneçam no lugar e aguardem o esmagamento Facileiro, não foi? Oxi Uhra, véi, que sério? Que é isso o jogo Ah, não peguei a vila que eu tinha aqui Você não vai querer perder a parada Se você entrar na fornalha, o combustível está acabando E queimar um saco de pano ajudaria a ligar o motor A bolinha bem aqui ó Caramba, véi Eu perdi Sério A próxima parada é o fim da linha, e é um fim para você também. A próxima parada é o fim da semana. A próxima parada é o fim da linha, sac-boy. Aposto que estava muito orgulhoso de ter conseguido chegar até aqui. Mas era só o começo. O rapaz era hoje. Pode estar show de bola, estou vendo aqui. Estou duas. O que é? Aquele lado do desafio do cavaleiro tricotado. Eu acho que é 150 velho. Estou achando que é 150. Estou achando que é 150. Estou achando que é 150 esferas azul. Para poder participar lá do... Para ir para o último chefão. Estou achando que é 15 mil horas. Estou achando que é 15 mil horas. Quem é 15 mil horas de volta? Não deve estar acostumada com estimados. Não deve estar acabado em cair. Você vai voltar em cair, mas não deve estar acima. Eu posso ... Levei uma A chave ali São quantas? Ah velho Por que não vai? Acho que é desce o sinal de quem era Ah calma Olha Ah velho Ah não vai Ah velho Ah velho De novo mano Ah 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 que é capaz, velho. O que é isso? Ah, que bom ver você, colega explorador. Depois que o Vex ligou aquela... É verdade, não podemos perder tempo conversando. Melhor continuar o que estava fazendo. Mas pela maçã que achei, deve trazer sorte. Espero que nos encontremos de novo. Não falta nenhum. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Ah velho não E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que eu peguei nem uma bolinha azul aqui com duas se faltar eu pego lá no cavaleiro tricotado ó eu acho que é 150 ou 160 eu acho que dá pra me ver, não dá não? eu não logo consigo ver aqui tem 60 cara tem pistas vai, voa meu amiguinho você é poesia viva, boa poesia, não daqueles poemas ruins, sabia que o sabiá... tem pressa, tem pressa, o tempo corre mais que todos nós não dá pra pegar mais não é isso ai só tem um paldinho pra tu, calma paldinho ah eu vou tomar aqui, a gente fizeram acho que tá ali, é dado, puxar pra cá, tá tomando aqui não, aqui não acabou de passar né, tá calma não, aqui não acabou de passar né, tá calma não, isso aqui ia pegar é, tô com sede, mano, direto mano paldinho 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 eu acho que eu tô com a ma continuous Eu acho que tem que tirar todos, né? Não pula, mano. Não pula, mano. Não pula, mano. Não pula, mano. Não pula, quer dizer, né? Não pula. Não pula. Que rápido. Não pula, mano. 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 Não pula. Estamos na final Só uma peguei Peraí, eu já posso pegar o dragão? Posso, né? Olá, meu amigo e pescoinha personalizada Venha ver as roupas e ignore os preços E deixe o artimundo ainda mais estiloso O dragão é bonitinho, né? Dragão Dragão, ó, dragãozinho E aí, pussana, olha o legenda, nós andando ele andando assim, ó O cara de concha Dragão, foi legal, o dragão E aí, pussana, olha o legenda, olha o legenda, olha o legenda E aí, pussana, olha o legenda Ah, quando esse aqui é bom O que que me vai, cara? Ah, velho, como é que eu vou aqui mesmo, hein? Ah, velho, como é que eu vou aqui? Não sei, cara, um segredo ali, né? Ah, velho, sabia disso aqui não. Peraí, ah, velho, tem um negócio, ó, cara. Corre, passei lá, tem um negócio aí, ó, tá em cima. Ah, velho, não deu, não foi? Droga, oxe, cara, tá tão... Calma, aqui eu vou de novo, se não der certo. Ah, velho, não deu. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Não. Ah, velho, não. Não. Ah, velho. Não deu. Não deu. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Sei que maskeço. Que... Oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, mano, isso aqui, cara. Ah, não vou pegar isso aqui, não. Ah, não. Não vou pegar uma pra cá mesmo. Era só pra pegar mesmo. Ah, peraí. Ah, peraí. Peraí, peraí. Primeiro eu tenho que matar eles aqui, ó. Mais ou menos assim, né? Agora. Agora. Eu fico pensando que eu perdi alguma coisa ali, cara. Ah, peraí. 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 Ah, velho! Poxa, é complicadinho, né? Entendi, hein? Ah, tem aqui? Espera! Não! Vamos comprar uma carro, eu acho Ah, tem que rebolar aqui, né? Parece o Bulbasaur que tá ali Não vou apagar não, hein? Ah, velho! Pira a primeira vez, né, cara? O cara fica naquela, mas aqui, ó Vou ter que tá rebolando direto Ah, velho! Segurei o R2, jogo! Ah, jogo! Segurei o R2, cara Ah, velho! Filho até aqui, pá Caralho, eu ainda fiquei pensando, ó Wow Ah 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 Eu ainda fiquei pensativo ainda ali, mas eu vou ser... DRAGÃO VERMELHO DE OLHOS DE BUTÃO São 160, falta o quê? 13 ainda pra mim. É só uma fase. Ahem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para. e esse consertou gigante a velha ah ah eu perdi E aí ele vem mais rápido mano é que eu vou oxi agora é o contrário né já é o contrário ah não cara por que foi que eu pior que eu ainda vou enfrentar ele né isso aqui é só caralho eu pulei ah velho que mentira eu 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 Ah, sacanagem, não deu não, ainda vacilei. Ah, sacanagem, não deu não, ainda vacilei. E eu peguei uma não. Ainda é fácil vender assim, dá pra pegar mais rápido. Ah, sacanagem, não deu não, ainda vacilei. Ah, sacanagem, não deu não, ainda vacilei. O chapéu aqui não sobe. Tchau, tchau. Tchau. Ah, olha isso. Tchau. 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 Tchau.